1, 3, 2, 1, 0 Sejam bem-vindos a Rio City Half Meretão 2024 Vamos lá Fala, corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente A uma das provas mais bonitas do Rio de Janeiro e do Brasil Essa é a Rio City Half Meretão E vocês vão de carona comigo Na prova principal Na meia-maratona Estamos já na famosíssima praia da reserva Já já vem o sol Só corredor, sem banhista Muita gente, hein Quem vai fazer a maratona do Rio Tá passando por aqui Como um treino de luxo Pra fazer esse percurso Já com os ajustes finais pra sua prova Vamos lá Bora Olha lá quem vem Olha lá E aí E aí E aí Obrigado meu Deus! Ô glória! Vamos começar então, né, KM já quase 7 da prova, estamos no meio da Praia da Reserva, e finalmente ele saiu, hein, é, corremos em mais de 6km na sombra, o que faz muita diferença nessa prova, Rio City of Merton, que larga na Praia do Recreio, passa pela Reserva onde nós estamos agora, Barra da Tijuca, PP, todas essas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, depois pega a Praia da Joatinga, que é o elevado do Joá, que vai chegar em São Conrado, que aí já é, a Zona Sul do Rio de Janeiro, praia por todo o percurso, percurso lindíssimo, bem plano, mas não se engane, já já ele vai fritar a gente, vambora! Não é todo dia que a gente corre com um dos embaixadores da Manatona do Rio, treino de luxo? Treino de luxo, né? Luxo, luxo, luxo! Olha esse for do sol, tem coisa mais luxosa! Pô, nascer! Pô, não, né, nascer, você tá confusa! Olha esse nascer do sol! Lindo, né? Me disse se isso não é um luxo, não tem mais luxo que isso não! E agora? Contagem regressiva? Contagem regressiva! Tudo certo pros treinos da Manatona? Morta, cansada, mas tá muito firme, tá muito firme os treinos. Já chama o pessoal que vai correr contigo aí, ó! Bora, galera! Daqui a menos de um mês, 42 km da Maratona do Rio, bora, a gente se vê na Mara! Vamos lá, mas antes da Maratona, vamos correr aqui! Nove quilômetros depois, bem-vindos à Barra da Tijuca! Não confundam Barra da Tijuca com Tijuca, com Floresta da Tijuca. É tudo Tijuca, mas são coisas diferentes. Aqui largou a prova de 12K. Olha que bacana! Nós largamos ao mesmo tempo as provas diferentes. Vamos passar embaixo do transporte do 12. O povo do 12, essa hora, já está chegando! Ó! Olha aí! O pessoal do 12 largou também às 5 e 40. Pegou praticamente o que nós pegamos de sombra. Eles pegaram aqui a Barra inteira. A Barra tem quase oito quilômetros. Então, ajuda muito! Olha só! Agora o sol tá atrás dos prédios, o que ajuda demais! Muito! Muito! Vamos lá! Aproveitar hoje, hein! Bom dia! Bom dia! Boa prova! É lindo! Mas dói, né? Quase metade, hein! Quase metade! Lá na frente a gente pega o sol, pra ficar bonita aquela imagem, né? Vamos lá! Quase metade da prova! Já tradicional, o taiko no meio da prova, pra dar aquela animada. KM 10! Só falta 11, hein! Vamos lá! Passamos, então, da metade da prova. E se você tá precisando de um relógio com GPS pra correr, site da Polar, usa o cupom KILOMETRAGEM. Promoção aí, vários modelos com desconto. Esse aqui é o Vantage V3, em breve review no nosso canal. Excelente relógio! Todos os relógios da Polar são multisportes, então você pode usar pra correr, pra nadar, pedalar, funcional, smartwatch também. Mesmo os de entrada, cupom KILOMETRAGEM com K. 10% de desconto. Aproveite! Vamos lá! Contar uma coisa, hein! Nunca corri uma prova aqui com tanta sombra. Bom demais! E agora, tá vendo aí? Uma névoazinha, maresia. Tá uma brisazinha gelada, porque o mar deve tá gelado e aí o vento vai trazendo a temperatura ali, ó. Pra cá. Tipo um ar-condicionado. Bom demais! Temperatura. Termômetro tá marcando 22 graus. Excelente, excelente! Bom, já já vamos completar a prova. Até melhor do que o esperado. Isso é ótimo! KM 16 da prova. Chegamos então na praia do Pepe. Olha ali o quebra-mar. E já já vamos mudar pra zona sul. Achei alguém perdido aqui, ó. Quanto tempo, hein? Fute procurava em Manaus, você fugiu pra cá. É. Aí agora, finalmente, né? Finalmente, né, filho? É, é, é. Reta final, bora? Bora. Só mais meia horinha. Vamos lá. Vamos virar pra esquerda e subir o elevado. Como sempre no alto, o Homem Drone. Olha lá, ó. O Chris. As fotos mais altas. É isso aí. Valeu! Valeu! Usa o cupom quilometragem, hein? Nas fotos do Fotop, hein? Vou pegar aquele desconto bacana. Vamos lá. Vai começar a subida, hein? O KM 17. Chegamos nela, na subida da prova. A subida da ponte da Joatinga que leva até o elevado do Joá. Não é uma subida de uma altimetria grande, mas ela é longa, um quilômetro. E com 17 quilômetros de corrida, toda subidinha cansa, né? Mas vamos lá. Ó, começou, hein? Aos pés da terra da gávea. Vamos lá! O objetivo de não andar na subida. Quase acabando, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E bem-vindos à vista mais esperada da prova. Mais espetacular do Rio de Janeiro. Elevado do Joá. Olha só. Impossível. Vamos dar uma paradinha. Vamos, Silvião. Vamos lá, vamos lá. Impossível não passar e dar uma nadinha aqui, né? Vista linda, Silvio. Parece que a gente corre, né? Vista linda. Tamo junto. Vamos lá, boa prova. A única prova que passa aqui atualmente no Rio é a Rio City. Nesse ponto aqui onde estamos passando agora, só passa carro. Mas se você quiser ter esse visual, tá vendo aqui em cima? Aqui em cima tem a ciclovia, que liga a barra a São Conrado. Então você consegue ver pela ciclovia. Eu já passei várias vezes correndo. É lindo, 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 lindo. Mas prova hoje só a Rio City. E, ó, aproveitar, né? Nossa camisa já está disponível para venda. A nova camisa com a nova logo. Em homenagem aos 8 anos do canal. Nova parceira esportiva. Acesse o site aqui, ó. Use o cupom KILOMETRAGEM 10% de desconto. Camisa regata, camisa de manga. E aí você vai usar a nossa camisa, que todo mundo estava sempre pedindo. Agora tem. Só faltam três quilômetros. Vambora! Nos despedimos do elevado do Joá, descendo para São Conrado. Aqui é a ciclovia que eu falei, ó. Você sobe aqui, ao lado da pista. Um quilômetro, meus amigos. Um km para chegar, hein? Melhor, melhor. Vai! Vai, 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 vai! Já, já desce aí uma asa delta, um paraglider. É ali na frente, ó. Só fazer uma curvinha e chegar. Oficialmente praia de São Conrado. Bora perto da grave aí. Só chegar, hein? Só chegar. É ali na frente, hein? Vamos lá. cool. É ali na frente, ó. Ó. On iná behöver! É ali na frente, ó. Parabéns, Silvio Góia! Sempre uma satisfação, Góia, de encontrar aqui. Você estava no show da Madonna, Silvio? Nada, vim pagar a correr, né? A Madonna ficou lá fazendo aquecimento pra gente. Vamos a ela? Mais uma meia-maratona, minha quarta Rio City. Minha prova de número 183 da minha vida. Essa medalha tá linda demais, ó. Olha que coisa linda, ó. Obrigado. Olha só, ó. Linda! É a meia-maratona maior bonita do Rio? Sim! É ou não é? Com certeza. É fácil? Não. Não, mas é bonita. Bonita demais. Muito linda. São Pedro quebrou o nosso galho hoje, hein? Muito tempo com sombra, né? Muito. Mas só ajudou bastante. E o percurso estava bem confortável e foi bem bacana. Verdade. A organização show da prova. Parabéns a todos os galhos. Mais uma. Mais um milita. Parabéns, crianças. Obrigado, prazer. E como é você? Vai passar no Rio City com essa medalha aí? Vai conseguir passar? Olha a grossura dela. Será? Pesada, hein? Primeira vez no Rio? Primeira meia no Rio, hein? Puta desafio. Recomendo pra todo mundo aí que quer se desafiar, ó. Calor, sol, mas vale a pena, viu? É dura, mas é bonita. É a mais linda que eu já fiz, cara. Com certeza. De longe. Aí, ó. Nos vemos em breve de novo aqui? Valeu. Tomara, hein? Diz adeus. Parabéns. Até a próxima. Valeu. Meus amigos, fim de papo. Olha que medalha bonita, hein? Cara, esse visual de chegada é espetacular. Mais uma Rio City. Aliás, agradecer a On Running pelo convite. Dá só uma olhada no tênis que eu corri hoje. Cloud Eclipse, em breve, o review lá no nosso canal. Aguardem. Valeu, On, pelo convite. A On, que é a parceira da prova. Prova redondíssima, como sempre. Quem vai correr a Maratona do Rio, tinha que ter vindo correr essa prova. Fez um dia espetacular. Não fez muito sol. Não fez muito calor. Foi ótimo pra correr o percurso matador, já que a gente já conhece, né? Agora, hora de descansar, recuperar da gripe que eu peguei essa semana. Pra quem tá gripado, tava ótimo o meu rendimento de hoje. Foi ótimo. Pode descansar, tem mais uma semana de treinos. E tá chegando a hora, hein? Assista o vídeo e compartilha com os amigos. Pra quem quiser correr a Rio City Half Marathon o ano que vem, ó. Ela é sempre em maio. Bacana demais, né? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com todo mundo que quer correr uma prova aqui no Rio. Tem várias aqui no nosso canal, mas também não só no Rio, hein? Tem provas em vários lugares do Brasil. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Cobertura de prova. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais. Tudo é quilometragem. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Quilometragem com K. E não vai embora, não. Faz uma maratona quilometragem. Tem dois vídeos aqui, ó. Pra você poder assistir. São mais de 730 vídeos no nosso canal. Tem cobertura de prova. Tem review de produto. Tem dica de prova. Tem dica de treino. E tem muita coisa que vai ajudar você a correr com toda certeza. E até o próximo vídeo. Me despedindo com esse visual aqui, ó. Valeu!